Agora é pra valer! Trailer comentado no TT! Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta agora para fazer um TT comentado de tudo que teve no trailer. Vocês já tiveram na terça-feira o meu react, que foi gravado há uma semana atrás, mais de uma semana atrás. Ontem, na quarta, teve o TT das Entesposas, espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou dissecar parte por parte do trailer, como eu fiz da outra vez. Ainda é o formato que a gente está entendendo. Da outra vez eu trouxe imagens e a gente desenhou na tela, agora eu vou colocar o vídeo mesmo e vou ficar dando play e pause. Mas a gente vai entendendo, daqui até a série a gente vai achar um formato e aí a gente estabelece como padrão. Ajuda a gente aqui na conversa falando, César, eu entendi, ou alguma coisa não ficou muito clara. Para que a gente possa trazer uma cobertura legal da série para vocês e de outros filmes, é claro. Já peço que você dá o like aqui, se você não deu o like. É inscrito no canal, não é? Se inscreve e já ativa as notificações clicando no sininho do lado. Simbora que é o TT News! Bom, já começa que é super legal ver eles apresentando. Eu achei muito bacana, até o sotaque britânico é bonito. Esse letreiro é muito bonito, aquele negócio do anel, então está brilhando aqui na letra O. Então, oficial trailer, vamos lá. Aqui está bem de época, então a gente vê o hotel, está super bonito, é impressionante como eles fazem isso. Bom, aqui demais, né? A gente teve o Nazgul de novo, porque ele está falando de histórias e de línguas que ele cria, tem o negócio do romance. Então, ficou bem legal. E aí ele volta para o Nazgul, então a gente tem a palavra lendas, que é muito importante, e histórias, e aí entra o cavaleiro negro. Essa cena aqui, deles se encontrando, me recordo de ser quando eles eram mais adolescentes, mas aí deve ter algum joguinho de banho de loja que eles estão dando para o filme. Aí aqui a gente vê duas coisas interessantes que passam até batido, né? Os meninos brincando com as flâmulas, né? O Tolkien está até com uma flâmula ali, azul. E aí depois da brincadeira das espadas, dos guerreiros, a gente já tem a transição para a guerra. O diretor é muito inteligente em fazer essas transições, né? E uma coisa interessante é que várias vezes durante o trailer, Tolkien é chamado de Tolkien, né? E, na verdade, ele sempre era chamado de Ronald. Isso eu acho que deve ser um reforço para o nome do filme, um reforço para o nome do autor, mas eu não teria feito assim, não. Eu teria mantido Ronald, que era como ele era conhecido. Novamente, transição, né? Então, eles fazem da criança brincando de cavaleira para a guerra e do lampião da guerra para a criança com a luminária, com as águias, né? Então, o diretor faz muito essas transições. Vida e obra, passado e futuro, e ele fica indo e voltando, fazendo essa mão dupla. Acho muito legal. Nós precisamos chamar o clube, o brotherhood, que muda o mundo através do poder da arte, da música e da poesia. E o que é Tolkien? Eu quero escrever algo, eu acho. Novamente, chamam ele de Tolkien. Vemos a TCBS, a T-Club. Eles usam o termo brotherhood aqui, né? Que é... Irmandade, vamos dizer assim, né? E aí, depois, isso vai ter um eco no final do trailer. E aí, o Tolkien fala, olha, eu quero escrever algo. Isso é bem importante. E agora vem para mim a parte mais legal do trailer. Mostram essas duas árvores entrelaçadas. E em cima dessa árvore está o Tolkien e está a Edith. A Edith Brad. Já adolescentes, né? A Edith eram alguns aninhos mais velha, né? O Tolkien tinha 16, ela tinha 19, quando se conheceram. E olha só que interessante. Essas árvores entrelaçadas, olha como o cara do roteiro sabia o que estava fazendo. Aqui na biografia do Humphrey Carpenter, né? Que é a base, 100%. Pode falar o que quiser. Só existe essa biografia, gente. Não é Michael White, não é nada. Existem complementos que podem analisar o homem. Como, por exemplo, o homem e o mito do Joseph Pierce. O dom da amizade, que fala mais dele com C.S. Lewis. Mas bio é essa daqui. Esquece as outras, tá? Olha o que está escrito aqui. Vocês podem acompanhar aí em casa, na página 106. O amigo dele, o Christopher Wiseman, fala o seguinte. Para o Tolkien melhorar nas poesias dele. Olha a poesia que o Tolkien escreve. Tolkien foi mais comedido em um poema que descrevia o amor que ele e Edith sentiam, escolhendo uma de suas imagens prediletas para exprimi-lo. Então o Tolkien escreveu um poema falando do amor que ele tinha com a Edith. E olha qual a figura que ele usou para exprimir isso. Eis que somos jovens e, no entanto, permanecemos. Como corações plantados no grande sol, do amor, tanto tempo como duas belas árvores que na floresta ou no vale aberto, totalmente entrelaçadas, respiram os ares e a própria luz sorvem juntas. Que nos tornamos como uma, profundamente enraizada no solo da vida, emaranhada em doce crescimento. Ou seja, nós temos aqui árvores, duas belas árvores totalmente entrelaçadas. O cara que fez o roteiro veio daqui. Então, não adianta. A base é sempre o livro, para tudo. Toda adaptação é o livro. Então aqui ele falou, nós temos duas árvores, uma é ela, outra é ele. Lindo, adorei isso daqui. Aqui é interessante também. Você viu que ele estava num casal de adolescentes? Aí ele vem num plano, mostra o espelho, e o espelho eles já estão adultos. Olha só. Louco, né? Esse cara é campeão de transições. Você tem passado, futuro, fantasia, vida. Sensacional. Adoro esse tipo de jogo. E muita coisa florida. Vocês podem perceber que tem muita coisa florida. Aqui entra a guerra. A guerra é um negócio bem pesado, por quê? Até então, não tínhamos tido nenhuma guerra há muitos anos. E a Primeira Guerra Mundial foi marcante em diversas questões, até em convocação. Aqui o Tolkien está passando na frente de uma parede com diversos posters. E aqui tem até a figura de um capitão britânico falando assim, nós precisamos de vocês. Depois os americanos copiaram isso com aquele tio Sam, America needs you. Então o original é britânico. Inclusive aquele keep calm and carry on, que tem muita coisa por aí, tem até capacho de casa, para você entrar em casa e limpar o pé, também veio dos britânicos. Então toda essa questão de convocação começou na Primeira Guerra Mundial e depois os americanos foram copiando. Esse enquadramento é sensacional. Eles fizeram exatamente da época. É assustador o nível de acuidade que eles têm com uma coisa de época. Seguindo. De CBS aparece pra caramba, por quê? Da CBS eram quatro principais pessoas. Tiveram alguns periféricos, mas os quatro principais foram pra guerra. E desses quatro, dois morreram lá. Quem ficou vivo foi o Tolkien e o Christopher Wiseman, que acabou depois batizando o Christopher Tolkien, que era o grande amigo. E aí quando aparecem alguns clothes, aparece sempre o Tolkien e o Christopher Wiseman. Tanto antes dessa cena da guerra, como agora depois da explosão, que vai ter o Balrog de novo. E aí no final eles aparecem juntos de novo. Bicicleta. Bicicleta é uma coisa super importante na vida do Tolkien. Porque ele ficava indo e voltando do trabalho de bicicleta. Ele usou muito pouco o carro. Inclusive vocês veem isso muito na biografia, que ele fazia várias presepadas com o carro. E a bicicleta era uma coisa marcante. Os alunos lembravam do Tolkien indo pra cima e pra baixo, até às vezes com aquela toga, aquela roupa. Ele andava de bicicleta. Aqui a gente tem a Lily Collins fazendo o papel da Edith, que surgiu a Lúthia novamente. Então aqui tem aquele link. Antes aparece In a Hole on the Ground, ou seja, já dá um gostinho do Hobbit. E aqui tem um dragão cuspindo fogo. Provavelmente deve ser o Smaug, porque é um dragão alado, me parece vermelho, dourado. E se fez uma menção antes ao Hobbit, deve ser um Smaug. E claro que é uma figura de linguagem, pra questão da guerra. Agora até escutar rolando um áudio de um homem falando, que é um senhor barbudo. Esse daqui é o mais difícil de analisar. Esse senhor aqui, eu tive que pesquisar bastante. Inclusive o Sérgio e a Mihai me ajudaram. Por quê? Existe uma discussão entre dois tokenistas muito importantes, que é a Dimitra Fimi e o Oronzo Chili. O Oronzo é um italiano super renomado, conhecido por aí, tem muitos livros. Inclusive vai lançar o livro dele agora, que é bem interessante. Ele acha que esse senhor barbudo aqui era o professor que tinha a cadeira de anglo-saxão antes do Tolkien, em Oxford. E aí ele indicou o Tolkien pra seguir. E ele inclusive é Sir. É o Sir William Alexander Craig. Ele foi o terceiro curador do Oxford English Dictionary. Então ele gostava muito do Tolkien, indicou ele pra seguir ali, e ajudou no negócio do dicionário de Oxford, que até hoje é super famoso, é a referência. E outra pessoa, que é a Dimitra Fimi, que é uma outra grande tokenista, inclusive é autora de vários livros, em especial a Secret Vice, o vício secreto sobre as línguas. Ela acha que aqui a gente teria a figura do Joseph Wright, que foi um dos tutores, um dos mentores, uma das pessoas que o Tolkien mais respeitava no mundo acadêmico. e ele era professor de filologia em Oxford, então foi muito importante pra vida do Tolkien. Estamos em aberto aí. O Sérgio coloca mais fé que é o Sir William, do Oxford Dictionary. Mas acho que as duas opções estão em aberto aí. Isso é bem interessante. E aqui ele tá falando que nunca viu alguém com o talento do Tolkien. É bem legal isso, né? Pra línguas, pra filologia. E o que é essa música, né? Você fica todo arrepiado. Que música! Antes mostrou uma cena de esgrima. Não faço ideia de onde eles tiraram essa esgrima. E aqui com certeza é o Christopher Wiseman, que é o grande amigo dele. Olha que interessante. Antes eles falaram Brotherhood, agora eles falaram Friendship, e estão falando que é mais do que isso. Mostra ele jogando rugby, realmente. Ao contrário da esgrima, o rugby era uma coisa muito presente na vida do Tolkien. E na cena seguinte aparece uma senhora, uma mulher conversando com ele, assistindo a partida de rugby. A gente acha que pode ser a tia Jane, que é uma figura que fez parte ali da... era irmã da Mabel, da mãe dele. Fez parte ali da infância do Tolkien. Essa cena aqui é demais. Essa cena aqui é a recuperação do Tolkien na enfermaria, da febre das trincheiras. E foi daqui que saiu a queda de Gondolin e Beren e Lúthien. Porque a Ides dançou pra ele, e quando ele estava se recuperando da febre das trincheiras, ele começou a escrever a queda de Gondolin. Então, ainda nos papéis do exército, ele pegou um formulário do exército, virou ao contrário e começou a escrever. Essa cena diz muito, e passa em segundos. Aí mata, né? Não é Brotherhood, não é Friendship, é Fellowship. Aí, nossa senhora, aguenta coração. Novamente, temos aqui a figura do Sauron se erguendo. É bem claro que ele está se erguendo, né? The Return of the Shadow, né? E aqui o Tolkien como um guardião ou um hobbit em Mordor. Dentro do frame do anel. Aqui nós temos o brilho da palavra Tolkien, que antes tinha ido para o dia 10 de maio, né? Que era no teaser. Agora ele veio para esse O aqui do Coming Song. Bom, enfim, pessoal, esse é o trailer comentado, tinha muita coisa, hein? Então é isso, pessoal. Como o TT News tem que ser curtinho, espero que vocês tenham gostado. Tinha muita coisa aí, fomos até nos livros e vamos esperar. O que sair de novo a gente vai falar aqui. Seja série, filme, livro, a gente está dentro, tá bom? Deixa os comentários aqui, curte, comenta com os amigos, compartilha. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namárië! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.